Já não é uma novidade que milhares de pessoas estão conseguindo montar uma verdadeira carreira no YouTube. O site deixou de ser apenas uma plataforma onde vídeos são postados despretensiosamente quando alguma cena diferente é gravada pela lente de uma câmera. Agora, postar vídeo no YouTube se tornou um trabalho com potencial muito mais rentável que a própria televisão. Os chamados youtubers conseguem na maioria dos casos, obter um bom dinheiro para manter a sua família e ter uma vida com bastante conforto, digamos assim, pois muitos deles conseguem através da plataforma alcançar um bom número de inscritos no seu canal e de visualizações em seus vídeos e isso, acarretem um retorno financeiro bastante significativo. Pensando nisso, resolvemos trazer algumas listas para você leitor mostrando os maiores youtubers do Brasil e do mundo, vamos começar? Maiores canais do YouTube no mundo Os maiores canais do YouTube podem variar de acordo com o critério de avaliação, mas alguns dos canais mais populares incluem o canal do T-Series, o canal do Piu Daipai, o canal Kondizila, o canal do Sete Índia e o canal do 5-Minute Crafts. Estes canais têm milhões de assinantes e milhões de visualizações em seus vídeos. Separamos as listas da seguinte forma, canais com mais visualizações e também canais com maior número de inscritos. As listas também são separadas por canais mundiais e canais apenas do Brasil, então aproveite todo o conteúdo em apenas um lugar. Maiores canais do YouTube no mundo Aqui estão os 10 maiores canais do YouTube no mundo, ordenados pela quantidade de inscritos em seus canais. Primeiro lugar, T-Series, 235 milhões de inscritos. Segundo lugar, Cocomelon Ursei Rimes, 153 milhões de inscritos. Terceiro lugar, Sete Índia, 151 milhões de inscritos. Quarto lugar, Mr. Beast, 131 milhões de inscritos. Quinto lugar, Piu Daipai, 111 milhões de inscritos. Sexto lugar, Kids de Ana Show, 107 milhões de inscritos. Sétimo lugar, Like Nastia, 104 milhões de inscritos. Oitavo lugar, WWE, 93.1 milhões de inscritos. Nono lugar, Vladendynike, 93 milhões de inscritos. Decimo lugar, Zay Music Company, 92 milhões de inscritos. Canais com mais visualizações no mundo. Aqui estão os 10 maiores canais do YouTube no mundo, ordenados pela quantidade de visualizações em seus canais. Primeiro lugar, T-Series, 214 bilhões de visualizações. Segundo lugar, Cocomelon Ursei Rimes, 150 bilhões de visualizações. Terceiro lugar, Sete Índias, 138 bilhões de visualizações. Quarto lugar, Sony Sabe, 91 bilhões de visualizações. Quinto lugar, Like Nastia, 87 bilhões de visualizações. Sexto lugar, Kids de Ana Show, 87 bilhões de visualizações. Sétimo lugar, WWE, 73 bilhões de visualizações. Oitavo lugar, Vladendynike, 72 bilhões de visualizações. Nono lugar, Movie Clips, 59 bilhões de visualizações. Décimo lugar, Colors TV, 58 bilhões de visualizações. Os maiores canais do YouTube no Brasil incluem o canal do Condizila, o canal do Felipe Neto, o canal do Enderson Nunes. Estes canais têm milhões de assinantes e milhões de visualizações em seus vídeos. Eles são conhecidos por seus vídeos de música, comédia, vlogs e muito mais. Maiores canais brasileiros do YouTube. Aqui estão os 10 maiores canais do YouTube no Brasil, ordenados pela quantidade de inscritos em seus canais. Primeiro lugar, Canal Condizila, 66,4 milhões de inscritos. Segundo lugar, Felipe Neto, 44,8 milhões de inscritos. Terceiro lugar, Você Sabia, 44,1 milhões de inscritos. Quarto lugar, Enderson Nunes, 44 milhões de inscritos. Quinto lugar, Lucas Neto, 38,8 milhões de inscritos. Sexto lugar, GR6 Explode, 38,4 milhões de inscritos. Sétimo lugar, Maria Clara e JP, 35,7 milhões de inscritos. Oitavo lugar, Galinha Pintadinha, 32,4 milhões de inscritos. Nono lugar, Rezendevil, 31,6 milhões de inscritos. Décimo lugar, Renato Garcia, 26,3 milhões de inscritos. Canais brasileiros com mais visualizações no YouTube. Aqui estão os 10 maiores canais do YouTube no Brasil, ordenados pela quantidade de visualizações em seus canais. Primeiro lugar, Canal Condizila, 37 bilhões de visualizações. Segundo lugar, GR6 Explode, 24 bilhões de visualizações. Terceiro lugar, Galinha Pintadinha, 24 bilhões de visualizações. Quarto lugar, Maria Clara e JP, 22 bilhões de visualizações. Quinto lugar, Lucas Neto, 21 bilhões de visualizações. Sexto lugar, Marília Mendonça, 17 bilhões de visualizações. Sétimo lugar, Felipe Neto, 16 bilhões de visualizações. Oitavo lugar, Mundo Bita, 15 bilhões de visualizações. Nono lugar, Henrique e Juliano, 13 bilhões de visualizações. Décimo lugar, Turma da Mônica, 13 bilhões de visualizações. Obrigado por assistir ao nosso canal. Esperamos que tenham gostado do que viram e que voltem. Se tiverem alguma sugestão, não hesitem em entrar em contato. Deixem seu like, se inscreva, compartilhem e ative o sininho. Até a próxima!